Pessoal, eu vou mostrar um pouquinho dos meus caládios. Esse aqui que vocês estão vendo é um sigmônio, chocolate, então não é, não é, como que fala? Caládio. Esse outro aqui é uma loucácea, pulmão de aço, ali sim um caládio. Aqui, meu queridinho, mesmo pet. Ali outro, aqui também outro queridão, não é nem queridinho. Queridão, ó, esse aqui é a folha, ali, ó, ó, isso aqui é uma loucácea mojita, ó, aqui tem essa muda, aqui tem esse bonitão aqui, ó, sigmônio rosa, mojito, ali tem umas aglaonemas, comigo ninguém pode, que fazem parte da família das aracéias, né? Ali aquele meu transparente, ó, aqueles ali, esses, ó, aqui, ó, tem esses aqui, aquele ali, ó, bonitos, né? E esses aqui, aqui, olha o boto, esse é o boto, esse aqui, ó, o boto, esse aqui é um piquiturantua, ó, que bonitinho. Esse aqui é um piquiturantua gigante, né? Esse aqui é muito bonito, né? Esse aqui também, ó, ali, ó, ó lá, o red flash, que eu não sei pronunciar em inglês. Olha esse aqui, ó, olha esse aqui, que bonitão que é esse, aqui, ó, tem uns branquinhos, esse, esse aqui, e ali, ó, sigmônio rosa, Carolina, e ali tem uns, ó, uns rosas ali embaixo, um pouquinho das minhas belezuras. E aí E aí